Quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro, a gente começa a retomar com os nossos teatros. Que tipo de trabalho vocês têm em parceria com essas academias, com essas escolas de teatro que nós temos em São José? Vila da Aldeia, restaurante. Teatro da Rua Elisa, Valmor Chagas. De Aldeia, como é o nome? Ah, o Teatro da Aldeia. O Teatro da Aldeia. Adriana Marques. Sim, ela foi, ela mediou agora uma mesa recente nossa, de um projeto que a gente tem de teatro. Bom trabalho, Adriana. É excelente. Claudio Mendel. Claudio Mendel também, um grande parceiro, um grande realizador dentro da cidade. Por que vocês não fazem alguma coisa? Por que eu falo essas coisas? Por que vocês não fazem alguma coisa? Tem a Silmeira também. Eu já venho com a pergunta, mas já tenho a resposta. Por que eu pergunto, então? Vem a Silmeira. Por que vocês não fazem alguma coisa em vida? Não que ele esteja, ele está bem. Ele está bem. Mas por que vocês não fazem alguma coisa em vida? Para homenagear o trabalho desenvolvido até aqui pelo Claudio Mendel. Claudio Mendel, ele é reconhecido em todo o estado de São Paulo. Ele é reconhecido e respeitadíssimo em todo o estado de São Paulo. Eu acho que ele é até mais respeitado fora do que aqui, o que para mim não é novidade nenhuma. Ele, todas essas escolas de teatro que tem aqui em São José, todos os professores foram alunos dele. Ele que é, procriou tudo isso aí. Hoje temos aqui o Eric Garcia, do Sérgio Mamberti. Temos o Edson Gore, que é um baita de um ator. Também foi aluno do Mendel. Carlos Rosa. Todo mundo foi aluno do Claudio Mendel, dele e da Andréia. Por que não fazem alguma coisa de reconhecimento ao trabalho? Nenhuma homenagem? Ninguém faz nenhuma homenagem ao Claudio Mendel. Espera morrer para dar nome de rua. Eu acho um absurdo isso. O cara é um baita de um cara. A gente tem que ter orgulho de ter um Claudio Mendel aqui. As pessoas tratam. Olha, ele não deveria ser um cara normal. Ele não deveria ter um tratamento normal. Até pela simplicidade que ele tem. Eu acho que as pessoas... Viu, Ciro? Eu acho que não caiu a ficha do pessoal ainda. Não caiu ainda a ficha da importância do Claudio Mendel. As pessoas não tiveram ainda essa noção. Eu sei, eu conheço, vejo atores consagradérrimos de novelas da Globo que fazem... Eu estou falando pelo que eu sei do Estado de São Paulo. Os caras batem continência para o Claudio Mendel. E aqui em São José, ele é um cara como um professor de teatro. Eu acho que não houve ainda a percepção da grandeza dele, da repercussão do trabalho do cara. Olha, eu não discordo de você do ponto de vista do grande artista, diretor, desse grande homem que é Claudio Mendel. Da importância dele para as artes cênicas e para a cidade. Não discordo de você. Agora, a gente vem pensando, vem discutindo algumas ações em parcerias. Vamos ver se vai dar certo. Acho que a gente está avançando muito do ponto de vista de diálogo com os espaços da cidade. E com o Claudio. O Claudio já foi diretor da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E o trabalho dele, bom, eu sou daqui, eu sou joseense também, né? Eu venho desse núcleo... Aliás, será que ele é cidadão joseense? Claudio, acho que não é, hein? Eu venho desse núcleo artístico que nasceu ali nesse período em que Claudio Mendel já desenvolvia a sua ação dentro da cidade. É um grande, eu tenho uma grande diferença, inclusive para mim.